Olá pessoal, meu nome é Juliara Freire, sou aluna de iniciação científica do curso de farmácia e hoje vou falar sobre o trabalho intitulado Potencial Medicinal de Flavonoides da Lago Cularia Racimosa. O manguezal, onde a espécie em questão está inserida, é um ecossistema que habita as zonas costeiras de regiões tropicais e subtropicais, sendo resultado do encontro da água doce com o mar. Devido às características do solo, sua vegetação possui particularidades, como suportar alto teor de salinidade, baixa concentração de oxigênio, pneumatóforos e metabólicos secundários. A Lago Cularia Racimosa, pertencente ao gênero Lago Cularia da família Cobretace, é popularmente conhecida como mangue branco. É uma planta típica de manguezal, utilizada pelas comunidades locais como adstringente tônico para tratar enfermidades, como por exemplo desenteria e febre. Essa espécie é rica em metabólicos secundários, dentre eles os flavonoides, que são os alvos do estudo em questão. Os flavonoides compõem uma ampla classe de substâncias de origem natural, cuja síntese não ocorre na espécie humana. Entretanto, tais compostos possuem uma série de propriedades farmacológicas que os fazem atuar sobre sistemas biológicos. Consequentemente, muitas dessas propriedades atuam de forma benéfica para a saúde humana. O objetivo desse trabalho foi realizar revisão de literatura visando a identificação e caracterização dos flavonoides encontrados na espécie Lago Cularia Racimosa. Com essa finalidade, realizou-se uma revisão de literatura fazendo uma busca eletrônica de artigos científicos através das plataformas. Periódicos CAPS, CAF, UFBA, nas seguintes bases de dados. Periódicos CAPS, Cielo, Web of Science, Scopes, ScienceDirect, Medline e Google Escolar. O viés de pesquisa utilizado foi fazer a coleta de dados de artigos de acesso livre nos últimos cinco anos, sendo que no periódicos CAPS utilizou-se de tese de doutorado. Inicialmente foram selecionados 737 trabalhos. Desses, 332 estavam mais relacionados aos descritores utilizados e dentro dos critérios de inclusão. Dos artigos selecionados, 134 foram do Google Escolar, 61 do Scopes, 57 da Web of Science, 28 do ScienceDirect, 23 da Cielo, 15 do periódicos CAPS e 14 do Medline. De acordo com a literatura, os flavonoides e seus derivados são os compostos encontrados em maior abundância na espécie e podem estar na sua forma livre ou ligados à unidade de açúcar. Algum dos encontrados no estudo com grande potencial medicinal foram a quercetina, que é um agente antibacteriano, antioxidante, inibidor da proteína quinase e da ribosil de hidronicotinamida, desidrogenase e também um agente antineoplásico. O caipiferol, que é um antioxidante potente, está sendo considerado como potencial para tratamento de câncer, a apigenina, que é um agente antineoplásico e induz a autofagia em células de leucemia. A isorhametina, que é um inibidor da tirosinase e anticoagulante. A miricetina, que atua como inibidor da ciclooxigenase 1 e é um agente antineoplásico, antioxidante e hipoglicemiante. E a narigenina, que tem função expectorante. Com todo exposto, evidenciando que a laguncularia racinosa apresenta uma grande quantidade de flavonoides e outros biocompostos que possuem imenso potencial farmacológico, já que apresentam atividade antimicrobiana, antiviral, anticerogênica, antineoplásica, antioxidante, antihepatotóxica, anti-hipertensiva e hipolipidêmica, anti-inflamatória e anti-plactária. E visto que atualmente existem poucos estudos relacionados a essa espécie, com o objetivo de identificação de metabólitos secundários com potencial medicinal, se faz necessário dar continuidade aos estudos visando extração, identificação e caracterização a nível metabolômico e suas propriedades, pois essa espécie já é utilizada para tratamento de enfermidades por comunidades tradicionais. Essas são as referências. Este trabalho foi desenvolvido em parceria com Patrícia Campos, doutoranda do Renor Bio, sob a orientação da professora Luzimar Fernandes. E venho agradecer a todos os envolvidos no projeto e equipe do LBBB, como também aos que estão assistindo a este vídeo. Muito obrigada!